Esse final de semana foi bastante movimentado aqui na nossa Secretaria de Saúde, onde nós tivemos a presença do Dr. Kleber, que é ortopedista, que já atende há algum tempo a nossa população. E desde o mês passado estamos tendo compromisso também com a especialidade de gastro, com o especialista Dr. Hélio Garcia. Bom, secretário, quais foram os procedimentos que foram realizados neste final de semana aqui no nosso município? Na área de ortopedia foram feitas consultas e infiltrações para aqueles pacientes crônicos, já que tem uma lesão mais dolorosa e com uma demanda muito alta de tempo. Então é feita análise pelo ortopedista e, se necessário, é feita infiltração para que aquele quadro doloroso seja diminuído. E a parte do gastro, Dr. Hélio, ele realizou consultas de rotina e realizou procedimento de exame de endoscopia, e colonoscopia. Bom, é importante a gente destacar, principalmente da área do gastro, né? Ele que veio realizar esses procedimentos, realizando endoscopia aqui no nosso município. É importante também isso que zera as filas de espera, né, secretário? Sim, a nossa preocupação é essa, né, Luiz? Da celeridade nessa demanda, que leva um tempo que a gente fica dependendo da liberação de vagas do consórcio intermunicipal, que fica em Rondonópolis. Então nós decidimos fazer um credenciamento direto com a empresa, onde ele vem e consegue atender um número maior de pessoas dentro do nosso município, para dar uma celeridade, para que a gente não pegue essa doença lá no estágio mais avançado. Que a gente consiga resolver o problema de imediato, né, ou o mais rápido possível. Bom, a população que está nos acompanhando aqui agora, qualquer dúvida, só está procurando a Secretaria de Saúde. Sim, a Secretaria de Saúde fica aberta de segunda a sexta. Para atendimento ao público é das 13h às 18h. Podem estar vindo aqui e conversando com a nossa secretária ou me procurar diretamente. Obrigado. Obrigado.